E a gente precisa o que? De movimentar o corpinho, né? Comeu, bebeu, descansou, final de semana, e tem gente que sofre muito com canelite. O Mário pra comer. É, o Mário pra comer também. Eu também. Mas o que é canelite, Kelly? Eu também não sei. Juro que eu não sei. E é por isso que o César vai falar pra gente e ainda vai dar dicas pra quem sofre com isso. Será que você sofre com isso aí na canela e não sabia que era canelite? Olha só. Olá, Kelly. Olá, pessoal do Vermais. Tudo bom com vocês? Aqui é o César Chaves falando, seu personal treino e consultor esportivo. Hoje eu quero falar algo que muita gente às vezes sente andando, caminhando, praticando esportes, que é a canelite. O que é canelite? Canelite é uma inflamação por esforço repetitivo na musculatura da canela, ali na parte tibial. Aonde que fica? Bem na frente, fica do lado de fora, tem o osso, do lado de fora tem a musculatura. Essa lesão continua ali. Ok? Então é importante você fazer alguns exercícios e eu vou te passar três. Pra poder te ajudar a melhorar e você conseguir ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Vem comigo? Muito bem, pessoal. O primeiro exercício é muito simples. Você precisa apenas de uma parede. Vou encostar a parede, as costas, tiro um pouco o quadril, mantendo reto. Você vai puxar a ponta do seu pé lá pra cima. Se você for perceber, na minha canela, ele vai começar a movimentar. Você vai sentir um leve abaulamento, que é a musculatura do tibial anterior. Forçando, devagarzinho, procura fazer entre 10 a 15 repetições. Até você aguentar, se der muito, dá uma segurada. Vamos pro próximo exercício? Muito bem, pessoal. Próximo exercício, parede também. Ok? Você vai virar de frente pra parede. Quanto mais deitado, pior fica. Ou seja, vai sentir um pouco mais. Então, posicionou. E puxa lá na pontinha do pé. É a famosa panturrilha livre. Fortalecendo assim, dos dois lados da sua perna. Se eu deitar um pouco mais, aumenta-se a intensidade. Muito bem, pessoal. O terceiro exercício, eu vou utilizar um miniband. Se você não tiver em casa, pode usar uma sacola. Coloca um pezinho lá, um quilo de arroz. E utiliza a sacola como uma resistência. Ok? Se você tiver condições, miniband não custa muito caro. Só buscar aí na internet, que você consegue mais barato. Bom, o exercício, ele é simples. Coloca na sola do pé. A outra perna, você vai cruzar. E vai colocar na ponta. O movimento é de rotação. Se você observar bem, tranquilo. Vai começar a movimentar a musculatura também do seu tibial anterior. Lembrando sempre, entre 12 a 15 repetições. Fez de um lado. Aí você é só inverter e fazer do outro. Fortalecendo assim as suas duas pernas. Muito bem, pessoal. E é isso. São pequenos exercícios, pequenas atividades que o seu dia a dia pode melhorar ainda mais a qualidade de vida. Principalmente pra você que pratica qualquer esporte ou mesmo faz alguma atividade pra manter sempre o teu corpo ativo. Vem comigo que nos próximos dias a gente vai fazer mais coisa pra melhorar a sua vida. Obrigada, Fezita! E olha só, a Zani acabou de falar pra mim aqui que geralmente a pessoa tem canelite quando corre, né? Que dá aquela dor também aqui na frente aqui. E outra coisa também, quem faz judô... Como é o nome daquele negócio que você bate assim no saco? Não, no saco. Aquele saco assim, ó, de bota. É, sabe assim? Deve dar também, né? Então, ó, pra vocês que fazem isso aí, qualquer atividade que dói, bora fazer esses exercícios aí pra deixar a nossa cadelinha em dia, sem estar inflamadinha. Tá bom? E ó, vem aqui comigo porque agora eu tenho um recado pra vocês.